Reconhecida pela revista Time como a maior exportação da Coreia do Sul, a música pop coreana conquista brasileiros e movimenta concursos de dança. Um evento esta semana em São Paulo mostrou um pouco dessa manifestação cultural. Passos sincronizados acompanham o ritmo frenético. A coreografia de movimentos variados é uma espécie de complemento da música. O K-pop é a abreviação de Korean Pop, ou música popular coreana, que agregou ritmos estrangeiros, como hip-hop, rock, música eletrônica, para criar um estilo único. Ele é diferenciado, tanto da cultura, quanto da música, da dança. Eles têm um estilo muito diferente, que agrada muito ao público. Muitas pessoas acham que é estranho até, mas é um estilo bem diferenciado e eu gosto bastante. Eu sou apaixonada, muito louca. No palco, a maior parte dos que se apresentam não tem olhos puxados e também na plateia não predominam os traços orientais. A jovem, descendente de italianos, se dedica ao cover de uma cantora coreana, o que tem exigido intimidade com o idioma. Para cantar você tem que falar, né? Aí eu falei, já que eu estou gostando e estou querendo cantar e me envolver, acho que seria interessante estudar. Aí me apaixonei, assim. Começar a assistir novela coreana, estudar coreano, fazer tudo em coreano. Por volta dos anos 2000, o K-pop já ganhava o mercado global do entretenimento, angariando admiradores da moda e do estilo adotado pelas bandas e cantores coreanos e faturando bilhões de dólares, fazendo desse gênero um dos principais produtos de exportação da Coreia do Sul. A organizadora do concurso diz que o K-pop se transformou num grandioso negócio, que na Coreia mantém escolas para formar e descobrir talentos. Tem várias empresas de ramo de entretenimento, tem, pega os meninos, meninas que têm interesse nesse ramo, aí aula de canto, dança, como falar, como atuar, tudo, para ser uma estrela. E aí